Vamos lá no pulinho em Porto Alegre, Luan Soares vem chegando, trazendo informações da dupla Grenal. O governo do estado lá de Porto Alegre voltou atrás e liberou os treinamentos. Conta essa história, que coisa, que novela hein, Luan Soares, boa tarde Luanzinho, vem comigo. Fala amor, tudo certo? Um forte abraço pra você e pra todo mundo que acompanha o Placar Transamérica desta terça-feira, chegando com as informações do futebol gaúcho, temos muitas novidades em relação a dupla Grenal que voltou aos treinamentos. Mas como assim ontem não estavam proibidos por conta do governador do estado Eduardo Leite? Pois é, ele voltou atrás e liberou a dupla Grenal para treinar nos seus CTs com apenas 25%. Então 25% dos CTs estarão liberados para que a dupla Grenal possa treinar nos seus respectivos CTs. O Grêmio e o Inter voltaram a treinar ontem à tarde, de manhã haviam cancelados os treinamentos e à tarde puderam treinar aqueles treinos físicos, apenas corridas no gramado e aí seguem se preparando por uma possível volta do futebol brasileiro. A gente não sabe ainda quando vai retornar os campeonatos estaduais, também o campeonato brasileiro e a Copa Libertadores da América. A gente falou que a dupla Grenal estava preparada para a volta dos treinamentos, foram muito elogiados pela CBF, pelo alto rendimento dos seus departamentos médicos, estão aí contentes com essa novidade do governador do estado, o Eduardo Leite, que liberou por enquanto que a dupla possa treinar. Lá no Rio Grande do Sul, assim como aqui no Paraná, a partir de ontem também foi colocado o uso obrigatório de máscaras, com isso todo mundo tem que usar esse equipamento que agora é obrigatório por conta do coronavírus e a dupla Grenal está nesse movimento. Usa máscaras quando chega no CT, depois tira para o treinamento e toma banho em casa, meus jogadores estão tomando banho dentro das suas residências, ninguém está ocupando os vestiários para que fique um pouco mais tranquilo, estão treinando em grupos separados, tanto no Grêmio quanto no Inter e a gente torce que ninguém tenha nem mais um caso de Covid-19. A gente trouxe aqui também no placar Transamérica que o atacante Diego Souza estava com o coronavírus, mas ontem também saiu essa boa notícia que ele está recuperado, fará um novo exame onde ele está lá no Rio de Janeiro para que depois possa retornar as suas atividades no CT Gremista. Amanhã a gente retorna com mais novidades do Futebol Gaúcho. Até amanhã, mora!